Olá, meus amores! Olá, meus amores! Bem-vindo ao nosso canal, canal Apaixonado por Deus, Pranta Natureza. O assunto hoje que eu vou estar compartilhando com meus amores aqui no canal é prantio de bulbos de amarilhos dobrado. Hoje o meu esposo está aqui fazendo companhia para nós, está aqui comigo, que ele ama. Ele é o meu maior incentivador do canal, da minha vida, de tudo, né? Como eu contei, eu gravei um vídeo falando sobre a vida é imprevisível, contando a experiência que eu tive com ele, todo aquele processo de operação, de tudo, até chegar aqui. Graças a Deus ele está recuperando bem, né? Está recuperando bem, já está sentando na cadeira de roda que eu posso passear com ele, ir com ele para a feira livre, passear, tomar sol e ir no Andajá. Aí ele falou, quero hoje participar do vídeo, ele aqui é nosso convidado. Beijinho para o nosso amor, para os nossos amores, né? Dar oi para eles. Oi! E é isso aqui, amores. Eu achei super interessante, achei super interessante que eu passei em uma estrada que nós estávamos indo para uma cidade vizinha e eu vi esses bulbos, né? Exposto assim, para venda. Achei super, super interessante, né? Porque como vocês sabem, o nosso, o nosso Amarilles, tanto faz o simples, né? O, o, esse dobrado, ele é, ele é assim, ele é o mesmo processo, né? Ele tem o período de, que ele adormece, né? Daí tem o tempo da floração, inclusive não esqueça de você você olhar, está olhando a descrição, que ali eu coloco mais informação sobre esse assunto. E aí, olha, então, para você ver, ele, a partir do momento que ele é armazenado assim, ele tem 130 dias da data da embalagem de guardado assim, para você estar plantando. Então, eu vou pôr esse passamento, você pode estar plantando ele em solos, jardins, em floreiras, né? Em canteiros, em vasos individual, daí tem um espaçamento, tudo, está tudo explicadinho. E olha, muito, muito interessante, né? Muito interessante. Então, ele vem assim, ó, você viu? Ele fica 130 dias armazenado assim, né? Olha, lindo. Esse aqui, ó, ele está verde. Sempre quando você for adquirir, comprar, você veja se está tudo o quê, se está verdinho, igual esse aqui, não precisa, não tinha dúvida nenhuma, né? Porque, ó, ele já brotou aqui, tá? Ó, ele brotou, ó, estava já brotado, olha que fofura, já brotado, coisa muito interessante, né? Eu gostei, eu estava querendo muito, e daí eu queria muito compartilhar com vocês essa experiência desse processo, né? Como que é? E ele também, quando ele entra na dormência, mesmo que eles estão no vaso, no solo, no canteiro, que ele, porque daí cai todas as suas folhas, fica só o bubo no substrato, né? Ele, você continua molhando, molhando que ele tenha o período dele florescer aqui, ó, não é nem broto, é uma flor. Estou olhando bem aqui agora, ó, né? A espátula de flor, ó, já vai florescer e ia florescer aqui dentro dessa redinha, dessa embalagem, ó. Chegou a época, quer dizer que tem 130 dias, né? Já tem um período que passou até a dormência dele, ele está, já é flor, não é broto, né? Eu me engano, é flor, é uma flor, já vai sair aqui. Um, um é, um é rosa, né? Esse aqui é, é, esse aqui é um, é um rosa e branco, ó. Esse aqui, um é rosa e branco, um é rosa e branco e o outro, o outro é rosa e vermelho. Um rosa e branco, um rosa e vermelho. Né? Lindo, magnífico. Isso aqui é fantástico. Aí eu vou estar plantando nesse vaso aqui, tá? Compartilhando com vocês. Meu esposo ama isso, né? Meu esposo ama estar comigo, assim, no espaço, tá plantando. Até, inclusive, ele me ensinou a introduzir, apertar assim, ó. Dar uma apertadinha pra que fique bem firme. Ó, esse aqui já vai florescer, tá? Então, ali na descrição, eu compartilho com vocês, com você, sobre a época da floração, o tempo, né? A rega, igual, por exemplo, os amores perguntam pra mim, quando que rega, né? Cada um tem. Eu já prefiro, amores, dizer pra você que depende de cada região, porque eu tenho uma técnica. Eu sempre, aqui, ó, meu termômetro é o dedo no substrato, né? No solo, ver como está. E aí, a partir do momento que está bem seco, né? Porque ele gosta de lugar úmido, não encharcado, né? Tem que ser bem drenado e aí, quando está seco, você rega, né? Ele gosta úmido, não encharcado. E o período que ele fica no solo, tudo está na descrição, tá bom? Olha que fofura. Linda demais, né? Isso aqui. Vai ficar pra cima. Raiz? É que eu vou cobrir. E esse substrato, ele ama substrato orgânico, tá? Eu tô usando aquele, eu gravei há poucos dias um vídeo no nosso canal, postei, sobre como que eu preparo... Desculpa, amor, isso é essa coisinha assim, né? Vem na garganta. Mas é normal. E como que eu preparo o meu, né? Que eu produzo, eu faço o meu substrato orgânico natural, 100% natural, com todas as obras das matérias-primas, né? Das coisas que eu uso, está lá, tá? No vídeo, se você quiser aprender comigo, é só conferir no vídeo. É esse substrato mesmo que eu produzo, que eu estou usando aqui hoje nele. Eles amam isso, tá? E você pode... Ele aqui, ó, o substrato está bem úmido, né? Porque eu rego lá o substrato todo dia, mas você pode regar ele na hora que você planta. Pode ser um úmido aqui pra plantio, não tem problema, tá bom? E espero imensamente que você gostou, amou ver a presença do meu esposo dessa novidade, né? Falando um pouco mais de amarilhos, que eu amo amarilhos, é lindo demais, é maravilhoso, né? As espécies, né? Tem espécies lindas, maravilhosas. Esse é o amarilhos dobrado, amém? Fico com Deus, gratidão pela sua presença. A você que não é inscrito, escrita, venha se inscrever ao nosso canal. Não esquece de dar o seu joinha, vem fazer parte dessa família, compartilhe o vídeo com mais amigos, tá? E seja bem-vindo sempre. Gratidão, Deus abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, amém? Beijo, beijo amor, dá tchau. Meu amor, dá tchau. Tchauzinho, meus amores. E ele agora, ele quer fazer parte, né? Maravilhoso, é bom demais. 47 anos de casado, né amor? É bom demais, né?